O Paredão já chegou O Paredão já chegou O baile vai começar As meninas na esquina Mexendo e ebola sem parar Hoje o baile é na favela As partes quem manda vela De rornete amarela Vamos cortar a viela Vim pra Zadão de uísque Olhando pra ela Ela doida de catuaba Olhando pra mim Tirei de giro, roubei a cena Deixei de quebra morena Voltei, chamei no problema Leve a ruiva de esquema De quebrada no baile funk Sem fiel e sem amante Sem juiz e sem ficante E os gado, nós tem de monte De quebrada no baile funk Sem fiel e sem amante Sem juiz e sem ficante E os gado, nós tem de monte O Paredão já chegou O baile vai começar As meninas na esquina Mexendo e ebola sem parar Hoje o baile é na favela As partes quem manda vela De rornete amarela Vamos cortar a viela Vim pra Zadão de uísque Olhando pra ela Ela doida de catuaba Olhando pra mim Tirei de giro, roubei a cena Deixei de quebra morena Voltei, chamei no problema Leve a ruiva de esquema De quebrada no baile funk Sem fiel e sem amante Sem juiz e sem ficante E os gado, nós tem de monte De quebrada no baile funk Sem fiel e sem amante Sem juiz e sem ficante E os gado, nós tem de monte Nós tem de monte